Fox, se for te sinto, a rogante da Arba Xuma, pegou João Paulo Machado e o despostor de Olimpíada do Rio de Janeiro, agradecimento que amarecia a dona Cão do Sul, a gente é dita do Arte Dorado. Olimpíada do Rio de Janeiro 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 Média das andadoras Olimpíada do Rio de Janeiro 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 Obrigado. Média da figura 13.125. Média da figura 13. Média da figura 13.000. Obrigado. 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 Boa! 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 Obrigado. Obrigado. Boca 55, Arrumpente da Canchuba. O vereador João Manuel Machacones, Expositor de Olinda Helena Coelho Dourada. Estabelecimento que abenha-se a dona com o sumo. Agenite Olinda Duarte Dourada. Concluída a prova do bloco 55. Minha média 12,250. Autorizadas. Concluída a corrida. Notas do bloco 55. Notas do bloco 60. Troca de lado. Autorizadas. Notas do bloco 55. Notas do bloco 65. Notas do bloco 55. Notas do bloco 55. Alguna corrida, notas do box 55, e a média, 11.250, notas do box 60. E a média, 10.188.